Eu já me cansei desse blá 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 Cola tua boca, põe a minha aqui Sei que você foi, mas tu quer voltar Só pra mim, só pra mim E pelo teu corpo quero passear Diz que esse caminho não vai ter mais fim Muita adrenalina pra gente pirar Diz que sim, diz que sim Ah, 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 aonde você vai? Ah, 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 pode vir atrás Ah, 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 aonde a gente vai? Ah, 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 ah Nosso amor é uma montanha russa Que desacelera quando a gente não se junta Uma montanha russa Ah, 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 ah Diz que esse caminho não vai ter mais fim Muita adrenalina pra gente pirar Diz que sim, diz que sim Ah, 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 aonde você vai? Ah, 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 pode vir atrás Ah, 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 aonde a gente vai? Ah, 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 ah O nosso amor é uma montanha russa Que desacelera quando a gente não se junta Uma montanha russa Ah, 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 o nosso amor é uma montanha russa Ele acelera quando a gente se junta Uma montanha russa Ah, 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 ah O nosso amor é uma montanha russa Que desacelera quando a gente não se junta Uma montanha russa Ah, 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 ah O amor é uma montanha roça Ele acelera quando a gente se junta Uma montanha roça Hooks down the beat